A polícia tem batido recordes em apreensão de drogas em todo o estado de São Paulo. Esse ano, em 11 meses, foram mais de 250 toneladas de drogas retiradas do poder dos traficantes. O número é o terceiro maior da história para esse período. Ações constantes das forças de segurança do estado de São Paulo para localizar entorpecentes e prender traficantes. Só no mês de novembro, 9,8 toneladas de drogas foram apreendidas no estado. Nos 11 primeiros meses do ano, foram 250,4 toneladas. O mesmo período do ano passado, foram 223. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. O número de apreensões representa o terceiro maior da história para o período de janeiro a novembro. O que demonstra que, apesar da ousadia dos criminosos, a polícia tem se especializado no combate ao tráfico de drogas. Em setembro, a polícia rodoviária apreendeu 3,5 toneladas de maconha na rodovia Assis-Chateaubriand e Regente Feijó. Dois homens foram presos em flagrante. Em outubro, o motorista de um caminhão foi preso pelo BAEP de Rio Preto, depois de ser flagrado transportando quase duas toneladas de drogas. E em novembro, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário apreenderam mais de uma tonelada de maconha escondida em um fundo falso de um caminhão em Araçatuba. Nas rodovias federais do país, o número de apreensões também bateu recorde. Foram mais de 700 toneladas de entorpecentes tiradas de circulação este ano. A Polícia Rodoviária Federal ampliou a atuação e tem implementado novas estratégias para combater o tráfico de drogas. O trabalho da PRF continua sempre analisando o comportamento do crime, estudando as rotas e também trabalhando com o compartilhamento de informações para que os policiais estejam cada vez mais capacitados para enfrentamento não somente do tráfico de drogas, como o tráfico de armas, tráfico de medicamentos e também o tráfico de seres humanos. É importante esse trabalho tanto da Polícia Rodoviária Federal, estadual, mas também da Polícia das Cidades. Parabéns então aos policiais que fazem esse trabalho formidável, porque a gente sabe que a nossa região é conhecida como a Rota Caipira do Tráfico de Drogas. Então a polícia tem as estratégias para poder combater esses criminosos.